E aí galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu já quero começar com uma pergunta Se você soubesse que o seu celular foi feito por conta de trabalho escravo De funcionários que não tem condições dignas de viver e de trabalhar Se você soubesse que ele foi construído sob essa demanda de trabalho abusiva Você estaria com ele? Agora você compraria? Você continuaria apoiando essa empresa? Pois é, esse é um ponto bem relativo, a gente vai conversar disso Mas deixa eu explicar o porquê A BBC, um canal de reportagens americanos, fez uma reportagem sobre uma linha de montagem do iPhone E que fica de turno de 16 horas Só, as pessoas estão trabalhando 16 horas em uma linha de montagem Hoje em dia as linhas de montagem não são mais adaptadas, você já deve ter estudado isso na escola As linhas de montagem é tipo assim, uma pessoa pega o aparelho e coloca a tela Aí passa pro próximo, aí o próximo vai lá e encaixa a câmera Aí vai pro próximo, aí o próximo vai lá e coloca o botão Cada pessoa vai fazendo uma pequena atividade repetitivamente ao longo de uma puta sequência de funcionários E por que as empresas fazem isso? Porque essas pessoas não precisam ser muito bem instruídas pra fazer Elas precisam saber fazer uma coisa E elas consequentemente, elas recebem muito pouco Todas as peças ali, todos os funcionários são facilmente substituíveis Então você não precisa de nenhum cara com formação pra, sei lá, pra montar Pra colocar um parafuso, sabe? Ou pra encaixar um negócio Ou pra programar um software, alguma coisa assim E esse é o esquema da linha de produção Você tem muitos funcionários fazendo atividades pequenas A salários baixíssimos e com turnos exorbitantes A gente via isso muito na época do industrialismo, se não me engano E tipo, era um bagulho que não era muito bem aprovado Hoje em dia você vai numa empresa de tecnologia Tem um cara que ganha muito bem pra desenvolver essa tecnologia Tem máquinas que fazem esse processo e tal Então, hoje em dia, esse esquema de linha de produção praticamente já morreu Apesar de que eu já trabalhei muitas vezes com linha de produção em algumas coisas, né? E funciona bem, apesar de ser abusivo e repetitivo, né? Na verdade é muito estressante você ficar repetindo aquilo Aquele movimento o dia inteiro Então, enfim, é complicado, né pessoal? Beleza, aí a BBC foi lá então na fábrica da Apple Ela infiltrou dois ou três jornalistas Pra trabalhar nessa linha de produção da Apple E os caras ficaram malucos, mano Eles trabalharam, tipo, sei lá, por 15, 16 dias, tá ligado? Por 18 dias seguidos E eles não conseguiam uma folga Depois disso eles não conseguiam dormir Eles ficaram estressados, irritados, incomodados Mano, o bagulho tá causando uma locomoção no mundo Porque a Apple, como vocês sabem, produzindo o iPhone Tá vendendo com sua porra todo mundo É um puta símbolo de ostentação Mas cara, chegaram a ver crianças trabalhando nessa linha de produção da Apple E um dos jornalistas deu um depoimento falando Mesmo quando eu estava com fome Eu não levantava pra comer Eu só queria deitar e descansar Eu não consegui dormir à noite por causa do estresse, mano Cara, isso tá causando um furdunço, tá? A Apple tá, mano, queimando o nome dela nessa situação E o vice-presidente sênior de operações da Apple O Jeff Williams deu uma declaração falando Não conhecemos nenhuma outra empresa fazendo o máximo que a Apple faz Pra garantir condições de trabalho justas e seguras Para descobrir e investigar problemas Para corrigir e seguir adiante quando surgem problemas E para garantir a transparência nas operações de nossos fornecedores Velho, é assustador, honestamente Eu espero de verdade Na verdade eu não sei o que eu espero dessa matéria Porque assim, se ela for verdade É uma bosta Porque muita gente tá comprando isso Muita gente vai continuar comprando isso E cara, eu sou totalmente... Caralho, trabalho escravo, brother Em 2014, mano Depois de tudo que a gente... Quase 2015 Quer dizer, quanto tempo que a gente não tá financiando aí Quem compra produto Apple Não tá financiando esse tipo de trabalho escravo Cara, é foda Porque... Caralho, que tenso, né? Mano, tem um vídeo disso, aliás Eu vou deixar o link aí na descrição do Fórum Adrenaline E tem um vídeo dessa porra aí E é escroto, mano É escroto A situação que eles tão colocando aos funcionários é escrota E ao mesmo tempo que se for verdade é escroto E se for mentira é muito escroto por parte da BBC E de seja lá qual empresa Que tá pagando a BBC pra fazer isso Por exemplo, não sei se a Samsung tá querendo queimar a imagem Não dá pra saber o que tá acontecendo Mas é bem complicado Vamos sorcer pra que tenha uma solução aí Bem... Tranquila Pra isso Porque, porra, que situação, né, velho Que essas pessoas sejam recompensadas pelo trabalho delas Porque isso é muito foda Cara, e sabe o que é pior? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Tem fabricada Nike que é acusada disso Cara, tem uma porrada de gente que é acusado disso E a gente acaba não sabendo Aqui em São Paulo, cara Na região do centro da cidade Tem muita linha de produção com trabalho escravo Eles pegam, às vezes, latino-americanos Que vêm pra São Paulo procurar uma alternativa E fazem aquele esquema de escravismo, sabe? A cada, tipo... A gente viu isso em algum jogo Eu não lembro qual jogo que foi Ou qual série Não, foi numa série Foi no Walking Dead É... Que a mina, tipo, ficava... Os caras davam comida e casa Não sei o que E ela tinha que pagar por isso Com o trabalho Só que ela sempre ia consumir mais Do que ela ia ganhar Então, com isso, eles geram esse fluxo De trabalho infinito Cara, assustador, né? Enfim, vamos torcer pra melhor aconteça aí Eu vou deixar o link da matéria na descrição Pra que vocês possam ver o vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixa no seu joinha O seu favorito E eu quero saber Comenta aí com vocês Vocês têm produto? Vocês acham que a postura de uma empresa Perante os funcionários Tem que realmente influenciar o consumidor? Ou foda-se O consumidor não tem responsabilidade nenhuma Em cima disso A gente simplesmente tem que ir lá pagar E torcer pra que eles trabalhem bem Eu, particularmente, acho que a gente tem Uma responsabilidade em cima disso Mas é muito difícil saber Se é verdade ou se não é Enfim, é complicado, velho Que bosta, né? Essas coisas chocam a gente O link da notícia está aí na descrição Deixem seus comentários Eu quero saber a opinião de vocês Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!